Olá queridos filhos e filhas de fé, você mandou o whatsapp aqui no meu consultório e ainda não foi respondido? Faça o seguinte, entre em contato no telefone 11-3255-2005 e tem informações sobre consultas, sobre o ritual que você quer fazer, sobre essa promoção de 100 reais, 3 perguntas que eu estou fazendo, faça isso, olha o telefone em 11-3255-2005 faça a ligação, é mais rápido, talvez você tenha respostas mais rápidas da sua dúvida das 10 da manhã às 18 horas de segunda a sexta-feira, 11-3255-2005 beijos para vocês, vou continuar aqui, tá?